Como é hoje o dia de celebrar o amor, nós vamos anunciar o vencedor da promoção do dia dos namorados aqui do TPM. Quem ganhou foi a Letícia Araújo de Canoas. Ela enviou pra nós a sua história de amor com o Júnior Quintana. A história é assim, tudo começou em agosto de 2010, Letícia estava ensaiando no CTG, quando apareceu o Júnior, que pra ela era um desconhecido, mas que já conhecia vários frequentadores daquele local. Ela achou o rapaz interessante, mas não se empolgou demais, pois ficou sabendo que ele era comprometido. Mesmo assim, trocaram e-mail e messenger. Ficaram amigos e cada vez mais próximos. Ele acabou o namoro e a partir deste momento, passaram a sair mais vezes juntos. Até que rolou o primeiro beijo. Desde então, eles estão unidos e felizes e todos os dias enfrentam dificuldades, mas permanecem sempre ligados por uma força maior, a maior de todas, o amor. Essa é a história de amor da Letícia e do Júnior. Parabéns! A produção do programa vai entrar em contato com vocês. Os dois pominhos acabaram de ganhar um jantar romântico no Ziro Bistrô essa noite. Uma cesta da Dom Benito e uma almofada de coração. Se você quer conhecer mais a história desse casal, entra na página do TPM no Facebook, que vai estar lá. E pra continuarmos aí com esse clima romântico, falando de relacionamentos, de amor, tá no ar mais um TPM no Divã. E não tem vinheta! Adorei! Bárbara, eu não posso começar a falar sobre relacionamento sem te perguntar o que é o amor, já que a gente tá nesse clima de romance aqui no TPM hoje, no Dia dos Namorados. É uma boa pergunta e eu acho que é a melhor pergunta que a gente poderia começar a se fazer todos os dias um pouquinho. Não, é real isso, porque antes, na primeira entrevista, vocês estavam falando sobre relacionamento dentro de empresas e relacionamento do funcionário com a empresa também requer amor, porque do contrário, eu não falo bem do lugar que eu trabalho. Quando eu tava falando na outra entrevista sobre como alimentar os filhos e como pensar sobre a alimentação dos filhos, tem que ter amor, tem que ter tempo. Ela dizia, oferece 20 vezes pra criança, pra depois ela conseguir... Não oferece o prato mais fácil, né? Exato. Isso. Não queira sempre ir pelo lado mais fácil. O amor nunca tá do lado mais fácil. Esse é um ponto. O amor não entra pela facilidade. O amor entra por outro lado. A gente diz que o amor entra por uma janela, não por uma porta. É mais ou menos por aí. Alguma dificuldade tem, alguma cortina tem, alguma coisa que eu tenha que atravessar tem. Não é só abrir e ele chega. O amor tem um outro contexto, a gente pode falar do amor. No decorrer da história, da história da humanidade, a maneira como é visto o amor tem também um percurso. E a gente poderia começar a pensar qual é o amor hoje. Como hoje o amor tá? Ou se a gente segue ainda modelos românticos, por exemplo, em que o amor nunca dá certo, Romeu e Julieta morrem porque não podem com o seu amor. E o amor das novelas, dos filmes, ele nunca é um amor tranquilo, né? Não. E as pessoas confundem muito isso também, né, Bárbara? Muitas pessoas que falam pra mim, ai, eu não sei, meu relacionamento não tá legal, não tem mais aquela, aquele friozinho na barriga, aquela loucura que muitas vezes as pessoas confundem com a paixão, né? O amor, ele é mais tranquilo, ele é mais sereno? O amor é, tem, eu acho que tem mais espaço na vida das pessoas, o amor. Ele vai abrangendo mais lugares. E nesse espaço que ele vai abrindo na vida do outro, é que o friozinho pode continuar. Mas eu tenho que deixar esse espaço e ir se ampliando também dentro da relação. O amor é um crescente. A paixão não, a paixão é súbita e subitamente também termina. A questão é que às vezes quando ela termina, a gente vai mantendo outras ideias. Viver junto, conviver, trocar. O amor é uma troca, mas é uma troca do... A psicanálise diz, o Luca diz que o amor é... Eu dou o que eu não tenho pra quem não é. Aquela entrega que se tem com uma relação... Sem esperar alguma troca. Sem esperar, por exemplo. Eu dou isso e quero isso? Não. Eu dou isso e vou ter aquilo em troca. E isso tem que me satisfazer. Sem cobrança. É uma entrega. Acho que é uma entrega. Eu me entrego e nesse entregar eu me movimento dentro da relação com o outro. E o outro me pede um pouquinho daqui, eu tenho que ter um pouco de tolerância pra esse espaço. O outro me pede daqui e eu também peço. Esse final de semana eu estava conversando e com um amigo ele me dizia assim... Ah, eu perguntava... Tá, mas tinha acabado a relação. Uma relação que terminou. E ele dizia do que o outro lado queria daquela relação. O que ele achava que a ex dele queria da relação. E eu perguntei pra ele... Tá, mas o que tu queria da relação? Não, não. Eu não queria nada. Eu só estava ali. Sempre é uma troca. Sempre é uma troca. Eu quero e o outro quero. Não existe isso de estar ali sem ter pretensão alguma. Não. Uma relação é uma troca. Uma troca, vamos pensar pelo seguinte. É uma energia libidinal também. É uma troca por quê? Vou usar de uma maneira bem simples. Quando eu tenho uma amizade, uma amizade me dá algo, me dá uma sensação ou de conforto, ou de companheirismo, ou de raiva, fofoca, ódio, intriga. Isso é uma troca também. Se eu estou dentro daquilo ali, eu também estou recebendo algo e dando algo também. Eu não estou fora. Eu nunca estou fora da relação. A coisa nunca é só o outro. Eu também. Não existe isso. Eu não queria nada. Eu estava quietinha ali, desapercebido. Não. Fazendo figuração. Fazendo figuração. Não. O assentamento. Não. A relação é um conjunto de trocas. E nessas trocas eu tenho que considerar todo dia. E nesse todo dia eu preciso ir considerando como é que está pra mim a coisa também. Outro momento que acontece, que é algo que é de se pensar que o amor está em todos os nossos movimentos. Pode parecer piegas, pode parecer brega a gente falar. Mas é impressionante. Eu estava vindo para cá, ouvindo rádio, e todas as músicas de um programa, que era para ser só sobre o Dia dos Namorados, todas as músicas eram sobre relações que não deram certo. Estou com saudade de ti, porque não sei o quê, porque aquela vez era muito bom, mas quando agora eu já não te tenho mais. todas as músicas falavam de letras de amor que não deram certo. E como se essa é a relação que a gente tem de amor marcado ideologicamente na nossa vida. Porque geralmente a gente para para pensar no relacionamento quando está numa crise. Os compositores vão lembrar de escrever muitas vezes uma supercomposição quando está na fossa. Não, eu estou amando, vou escrever. Eu só funciono se eu estou... Depressivo. Exatamente. Quando eu estou feliz, eu não consigo produzir. Isso é uma fala muito corrente, como se poder pensar. Tá, mas então a relação não pode estar bem. Eu preciso pensar. Esse é um amor romântico. É o amor romântico. Que é como sempre tem que ter uma dificuldade. Exatamente. Sempre eu tenho que estar numa dificuldade para poder sentir que aquilo está... Então, se eu conseguir... O amor impossível. É. O amor que... Que no momento que vira concreto, fica sem graça. A realidade. Quando cai na realidade, fica sem graça. Por isso que às vezes é difícil. A velha história de que... Ah, depois que casou, quebrou muito a relação. Para que casar? A questão que se fala muito... Foi morar junto e estragou. Porque daí tem o dia a dia. E aí tem não sei o quê. E aí... É isso que faz o amor. Tem a rotina. Como se a rotina não fosse interessante. A rotina que é bacana. Exato. Mas é que a ideia de amor que a gente tem e que está atravessado ainda na gente não é a rotina. Não é o dia a dia. Não é o alimentar todo dia um pouquinho. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Outra coisa que acontece muito hoje em dia é no primeiro embate da relação, cada um vai para o seu lado. Que é quando estão dois meses ficando e aí dá um probleminha. Ai, não estou aguentando. Não sei o que acontece. Fico com medo? Fico. Claro, estou vendo que está ficando sério. Estou vendo que estou querendo ver cada vez mais essa pessoa. Está mexendo comigo. Eu não estou sabendo o que fazer. E aí, agora, eu faço o quê? Dou no pé, escrevo. Ai, não vai dar. Não consigo misturar uma coisa com a outra. E a outra parte fica quieta. Como se... Ah, é assim. Ele não me quer. Essa é uma posição da mulher romântica. Tem muita mulher romântica por aí. Que é a mulher que não consegue agir na hora que o homem diz Ai, não consigo. Ok, tu não consegue? Então, vamos lá. Eu consigo contigo um pouquinho mais, então. Está faltando um pouco disso. Está faltando... Vamos ver. Não, vamos conversar. Vamos sentar. O que não está bom? O que você está querendo? O que você está pensando sobre uma relação? Exato. Com certeza. Bárbara, adorei te receber aqui. O tempo sempre passa no ano. Eu quero mandar um beijo para o meu amor. Então, manda um beijo para o teu amor. Beijão para o meu amor. Acho que todas as nossas conversas aqui fazem muita relação também dentro da minha relação. Isso ajuda muito. E é assim que funciona. É assim. E funciona. Para mim também. Vou mandar um super beijo para o meu namorado, meu amor, Heitor. Te amo. Feliz dia dos namorados. O TTM de hoje fica por aqui. Mas, gente, se encontra amanhã com muito mais. Um super beijo. Beijem muito. Se amem muito. Até amanhã. É, né? Beijo muito. E aí Eu estava pensando O amor está presente em muitos momentos Até de datas Como amanhã é dia dos namorados Se fala do amor entre os namorados Mas tem o dia das mães Que fala do amor de mãe Dia do pai, o amor do pai E Natal É o dia do amor de Deus O amor maior Essa é a grande festa da humanidade Com certeza Pastor, é um grande prazer Ele receber novamente aqui E saber que a partir de hoje Nem perguntei para o senhor Mas já estou afirmando aqui A partir de hoje Todas as segundas-feiras O senhor vai estar aqui com a gente novamente Falando aí palavras da Bíblia Para quem não conhece O nosso momento de reflexão A gente senta aqui É um momento na segunda-feira Principalmente porque segunda-feira É aquele dia que a gente Está um pouco desmotivado Acabou o final de semana Para a gente começar Pastor, muito obrigada Pela presença aqui Um prazer, é todo meu Espero te receber novamente Na próxima segunda-feira TPM de hoje Fica por aqui Amanhã a gente se encontra Com muito mais Um super beijo Ficar com Deus Ficar com Deus Ficar com Deus Ficar com Deus Ficar com Deus